Opa, 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 mais que nada Samba amiga frente eu quero passar Hoje o sono está animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tua Mais que nada Samba como este, tá legal Você não vai querer que eu chegue no final Mais que nada Lá da minha frente eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu Este samba de preto velho Samba de preto tua